Olá, o meu nome é Júlia, eu sou estudante de medicina veterinária, vou estudar do laboratório de panopologia e o meu projeto é sobre atividade tripanossomal da galinha antipamutras. Bom, o meu trabalho, ele se relaciona com o tripanossomervanze, que é um hematoparasita que a gente principalmente é pinhos e é causador da doença popularmente conhecida como mal das cadeiras. Uma problemática relacionada com essa doença, além do diagnóstico ineficaz, é a resistência que esse parasita vem desenvolvendo contra as drogas disponíveis no mercado para tratar essa doença, como, por exemplo, a saturação de gimnazema. Em busca de resolver esse problema, tratamentos fitoterápicos vêm sendo bastante discutidos, uma vez que vários fármacos já têm seus compostos bioativos de origem vegetal também. Então, o meu objetivo nesse trabalho foi avaliar a atividade antitripanossomal in vitro contra o tripanossomervanze de estratos da galinha antipalustres, que é essa planta conhecida popularmente como erva de lagarto, que é daqui da Serra Catarinense e é utilizada por população local para tratar feridas decorrentes de picadas de inseto, de escorpiões, cobras e também feridas infeccionadas. Para esse trabalho, foi utilizado o extrato aquoso, etanólico e hidroetanólico. Bom, para a preparação desses extratos, o extrato etanólico e hidroetanólico, foi utilizada a 10 gramas da amostra já desidratada, onde ela foi processada em um processador caseiro e foi dissolvida em seu respectivo solvente, o extrato etanólico no etanol. E no hidroetanólico, em uma solução de 70% de água destilada e 30% de etanol. Então, para o extrato aquoso, foi utilizado a mesma proporção, mas esse extrato foi aquecido dentro de um béter até atingir a fervura, onde ele permaneceu por mais 5 minutos. Esses extratos foram reservados até o dia da análise e eles tinham uma concentração inicial de 10%. Bom, para a obtenção e a simplificação do número de parasitas, eu utilizei camunganos da linhagem SUS. Esses camunganos eram inoculados com a suponção e a linhagem e a parasitemia era acompanhada por meio de estragar sangue. Quando a parasitemia atingiu o número de 50 a 40 parasitas por campo, na objetiva de 40 microscópios, esses animais eram eutanasiados, seguindo as diretrizes do CONSEA, e o sangue era coletado por meio de função cardíaca. Aí, para a verificação da atividade mesmo dos extratos, eu utilizei o método da contagem na câmara. No dia do cultivo, esses extratos eram diminuídos na concentração de 0,5%, 1% e 2%. E também foi usado uma concentração inicial de parasitas de 3 vezes 10 na 5 para a patronização. Os quatro quadrantes da câmara eram contados em duplicata em um período de 1, 3, 6, 9 e 12 horas de experimento. Além disso, também foi realizado o cárcio da cetotoxicidade, com o objetivo de ver se esses extratos tinham ação tóxica em cima de células mamíferas. Foi realizado com um intervalo de 24 horas após o bloqueamento, com o leitor de ELISA, no cumprimento de onda de 499 anos. Bom, falando agora sobre os meus resultados, o extrato hidroetanólico, por exemplo, ele diminuiu a quantidade de parasitas em todas as concentrações testadas. Mas, como a gente pode observar aqui, a concentração de 2% foi a que teve melhor desempenho, ela conseguiu zerar a quantidade de parasitas na hora 12. O extrato etanólico, ele apresentou uma atividade semelhante, mas ainda mais satisfatória, porque na hora 9 a quantidade de parasitas já estava praticamente zerada e consequentemente zerada na hora 12. E o 0,5% também apresentou uma diminuição na quantidade de parasitas. O acoso da mesma forma, houve uma diminuição, o 2% ainda maior do que o 1 e o 0,5, mas ele não chegou a zerar o número de parasitas. Agora, falando sobre o resultado do teste da citotoxicidade, foi observada em porcentagem a viabilidade dessas células, onde foram omitidos esses números, o acoso 64%, o hidroetanólico 66% e o etanólico 27%. Com isso, a gente pôde ver que a viabilidade do extrato etanólico nas células está bem baixa. E comparando estatisticamente com o meio, acabou que o resultado foi que o extrato é tóxico para as células mamíferas. Agora, sobre a conclusão do meu trabalho, os resultados da contagem foram satisfatórios em geral, principalmente do extrato etanólico, como a gente pôde ver, eles foram promissores. Apesar desse mesmo extrato, que teve um bom desempenho na contagem, apresentar... Você apresenta tóxico, né? Mas outros cultivos e outros testes de cito podem ser realizados com extrato em uma concentração um pouco menor, a fim de aumentar um pouco essa viabilidade. E mais estudos podem ser realizados ainda buscando o princípio ativo responsável pela atividade e o mecanismo de ação. Seria isso. Obrigado a todos que me apoiaram, que me orientaram. E tudo isso. Obrigado.